Se te sentes oprimido E não podes louvar a Deus Se te sentes aprisionado Pelas hostes de Satanás Se te sentes sem caminho E não sabes aonde ir Põe de lado os teus problemas Glorifica ao Senhor Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes desanimado É só orar ao mal amado Pois o mal de nós se afasta Quando morrer Ele quer nos dar a vida Ele quer nos dar a paz Ele quer que nós saibamos Que somos filhos de um grande Deus Levandemos, pois, irmãos Porque a vitória é a de ti O diabo está vencido E a obra vai seguir Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes desanimado É só orar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes desanimado É só orar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Glória a Deus